Fala pessoal, tudo bem com vocês? Brandão do canal Brandão Moto Custom Pessoal, estou invadindo o canal do nosso querido tio Chico aí Para convidar vocês para estar conhecendo o canal do Brandão Moto Custom Pessoal, eu sou da cidade de Jaú, interior de São Paulo Cerca de 300 quilômetros da capital Tenho 32 anos, trabalho no ramo de construção civil E sou apaixonado por Moto Custom Tem essa linda Shadow 750, ano 2006 Batizei ela, na verdade, carinhosamente de Berenice Pessoal, vocês visitando o meu canal, vocês vão estar vendo conteúdo de peças que eu faço para moto Eu mesmo faço, compro inox Faço um trabalho em cima do nox Fiz um cc bar no estilo Easy Rider Fiz uma seta inoxidável, um suporte de seta, na verdade, inoxidável para moto também Tenho certeza que vocês vão gostar Adoro, 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 adoro Estar mexendo com a moto custom Adoro mexer, trocar óleo E manutenção É um hobby para mim, na verdade Se pudesse ganhar dinheiro com isso, com certeza Trabalhar para ganhar, viver disso Seria uma alegria imensa Estamos chegando na nossa linda estação de trem aqui Na cidade de Jaú Vou parar para mostrar para vocês a Berenice Dá uma olhada Nossa linda e antiga estação ferroviária E com vocês pessoal, Berenice Uma Shadow do canal 750, ano 2006, carburada Está com auxiliar de farol de milha auxiliar Alforge, plataforma para o traseiro Esse lindo encosto, cc bar, no estilo Easy Rider Eu fiz, comprei as barras A barra de inox Dobrei no maçarico Tem vídeo lá, conteúdo no canal Dá uma olhada lá A seta original da moto É aqui Foi retirada Esse suporte é inoxidável Coloquei a seta para cá Escapamento esportivo Tem filtro de ar esportivo Atualmente com quase 40 mil quilômetros É uma moto muito, muito indestrutível Vamos falar assim Porque a Shadow 750 não quebra pessoal Não quebra Beleza? Pessoal, se você está assistindo esse vídeo aí Convido você para estar indo lá no canal Vê E conhecer o conteúdo do canal Se inscreve lá Deixe o seu comentário Vai ser um prazer recebê-los você lá Espero que vocês tenham gostado da Berenice aí Vão lá no meu canal Conheçam Tem vários conteúdos pessoal Várias, várias coisas Várias manutenção Que de repente você consegue usar Para qualquer tipo de moto custom Tem desde um Simples pisca alerta Que serve em qualquer moto Até troca de óleo Acessórios E etc Vai lá Espero a visita de vocês Muito obrigado Ao tio Chico Pelo espaço Pelo espaço Aqui no canal dele Obrigado de coração Tio Chico Obrigado a vocês Que assistiram até agora o vídeo Vão lá Se inscreve no canal do Brandão Auto Custom Comentem Vai ser um prazer recebê-los você lá Espero vocês lá Abraço Fiquem com Deus E até a próxima Valeu pessoal Abraço Fiquem com Deus Espero vocês lá Tá jóia? Um grande abraço Fiquem com Deus